Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é vídeo de o que tem no meu chuveiro A Mabel, ela pediu pra eu gravar esse vídeo pra vocês Já tem um, só que ele é bem antigo, tem aqui no canal E aí como eu já me mudei, já tô morando no interior e tudo mais Eu resolvi gravar, porque também são outros produtos e tudo mais Então achei a ideia legal E esse é um dos vídeos que ela pediu pra eu gravar Então primeiro é o que tem no meu chuveiro E depois vai ter tudo atualizado pela penteadeira E eu vou deixar o comentário dela aqui embaixo Tá, porque eu gosto de deixar o comentário aqui Então é isso, se você quer ver o que tem no meu chuveiro Continue assistindo Bom, então eu espero que não seja tanto eco Mas é porque eu tô gravando no banheiro E aí acaba tendo eco mesmo Mas eu tô com as portas abertas e tudo mais Pra ver se melhora um pouquinho E esse é o meu nicho do banheiro, tá Ele já veio aqui Não é aquele de metalzinho E eu gosto bastante disso Gostei muito quando eu vim ver a casa Eu acho bem legal Porque eu sempre tive os de metais Então eu acho esse aqui bem bonito E eu vou começar pela parte aqui de cabelo Ele não cabe tanta coisa Ou eu que tenho coisa demais, não sei Mas vamos começar pela parte do cabelo Aqui, shampoo da Pantene Que vocês sabem que eu gosto Esse aqui é o brilho extremo O meu já está acabando Eu tento separar mais ou menos por isso Produtos de cabelo, produtos de rosto e etc Aí aqui atrás Tem o shampoo loiro vivo da Natura Que é o shampoo roxo que eu amo Aqui, ó Eu só uso ele Gosto bastante Ele ajuda a desamarelar o cabelo Bom, aqui eu coloquei a saboneteira Que tinha no meu outro banheiro Na outra casa Porque não tem saboneteira E eu não gosto de deixar direto aqui no mármore É mármore que fala isso? Não sei Então eu coloquei nessa saboneteira roxinha aqui mesmo E esse sabonete que eu gosto bastante da Natura É o cheirinho de macadâmia Aqui atrás Tem esse BB Cream aqui da linha do Celso Camura E eu não gosto dele Mas eu preciso acabar É tipo um condicionador e tal Ele tem 10 benefícios Mas eu não sinto diferença nenhuma Quando eu passo Mas tudo bem De cabelo também tem O alce Que eu também já falei pra vocês Que eu gosto muito Que é uma hidratação mais rápida e tudo mais E eu gosto de levar pra viajar também Eu acho que ajuda muito Quando eu vou pra praia e tal Ele cuida bem do cabelo O que mais? Aí eu deixo a dilete aqui em cima Porque se eu deixar aqui no mármore mesmo Eu tenho medo de derrubar E aí se derruba, estraga Aí não funciona mais Aí se corta e tal Uma gelete normal Essa aqui é da Vênus Que eu gosto muito da Vênus E aqui normalmente fica Um dos últimos produtos que eu usei Então aqui no caso foi o Ecos de Murumuru E aí ele fica aqui em cima Bom, e eu tenho também esse shampoo da Johnson's Esse aqui que é o amarelinho Que eu gosto de tirar rímel No chuveiro Se eu tô de maquiagem e eu quero tirar maquiagem no banho É com esse aqui que eu tiro meu rímel E ele é muito bom Porque ele não arde o olho E remove toda a máscara de cílios Eu acho muito legal Então eu nem uso no cabelo Acho que meu namorado usa Mas eu não uso Eu só uso mesmo pra Pra limpar o rímel Pra tirar a máscara de cílios E às vezes eu pego também pra limpar Os pincéis de maquiagem Tá? Então, mas eu deixo ele aqui atrás Porque eu acho muito bom Pra essa função Esse aqui é o meu sabonete pro rosto Da linha Tess da Natura E é pra pele de normal a seca Eu comprei pra testar E ele é bonzinho Ele é bem levinho Isso aqui é pro corpo Eu amo Ele é um óleo esfoliante da Natura E o cheirinho dele é de framboesa e pimenta rosa É doce, mas na medida Eu não gosto de nada muito, muito doce Eu acho que o único cheiro doce que eu gosto muito é de baunilha Mas esse aqui eu gostei também porque ele não é muito E ó, já tá acabando Eu uso demais isso aqui E eu acho legal porque além dele esfoliar a minha pele Já deixar a pele macia Ele é um óleo, então ele já hidrata Ou seja, eu não preciso nem usar hidratante depois do banho Eu acho isso aqui muito legal O que mais? Sabonete íntimo Tá na embalagem da Nivea Mas eu tô usando o da Natura Que eu gosto mais Mas eu aproveitei a embalagem Eu tenho aquela esponjinha que eu já mostrei pra vocês Que eu comprei na Forever 21 Que é pra limpar o rosto Aí eu acabo usando com o sabonetinho da Natura E eu acho legal que meio que já faz uma limpeza mais profunda Ela é super macia Gostei muito dela Lixa normal de pé Deixa aqui atrás Que ninguém precisa ficar vendo E esse aqui é meu esfoliante do rosto Que é da St. Ives Eu acho que fala assim E eu comprei lá no Chile Tem meu vídeo de comprinhas do Chile E ainda tem muito Tipo, ele rende demais Olha isso E eu uso tipo sempre E ele é uma esfoliação mais levinha É um produto bem natural e tal Eu acho muito legal E eu tenho a pele bem sensível Então ele dá super certo pra mim Então esse aqui é o meu nicho do banheiro São alguns produtinhos que eu deixo Agora eu vou mostrar pra vocês Tem um banquinho aqui no meu chuveiro E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço De vez em quando Então eu tenho um banquinho aqui no meu chuveiro E aí o que acontece Como não cabe muita coisa no nicho Eu... Se eu tenho que trocar o produto Porque aí cada semana eu uso uma coisa diferente Aí eu acabo pegando o produto Tipo, no meu quarto, por exemplo E aí eu deixo aqui em cima do banquinho O produto que eu vou usar Então esse aqui foi um dos últimos Já era pra ter guardado Isso aqui é falta de vergonha na cara Tô brincando Que é o shampoo E o condicionador da Cresce Pelo E a máscara também de hidratação da Cresce Pelo Que eu gosto deles bastante Eu não vejo diferença no meu cabelo crescendo Eles crescem normal mesmo, né? Por causa do produto Bom, meus amores Então esse foi o vídeo de O que tem no meu chuveiro E eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Por favor, não esqueça de clicar em gostei Isso é muito importante pra mim E de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Estamos chegando a 3 mil inscritos E eu tô muito animada Porque vai ter sorteio Eu tô muito feliz Então se inscreva se você não é inscrito E também clique no botão do sininho Pra vocês receberem os meus vídeos em primeira mão Então toda vez que eu postar Vocês vão receber uma mensagem De que eu postei um vídeo Muito legal Ah, também me sigam nas redes sociais O meu Instagram é ArrobaBarbaraBove Snapchat BabiBove Babi com dois is E no Facebook Blog Barbarabove Gente, agora é muita coisa pra lembrar Vou começar a anotar Porque é se inscrever O dar like O sininho As redes sociais Tô ficando toda perdida Então é isso Um beijo E até mais Tchau Tchau Tchau